Brasília, uaiê! Carioca, baissá e antá! Jabáculê! Não vou! Não vou! Eu não sou índio nem nada, não tenho orelhas furadas Nem uso argola pendurada no nariz Não uso tangas de pena, que a minha pele é morena No sol da praia onde nasci me criei feliz Não vou! Não vou pra Brasília, nem eu nem minha família Mesmo que seja, pra ficar cheio da grana A vida não se compara, mesmo difícil dá um cara Quero ser pobre sem deixar copa a cabana Não vou! Não vou! Eu não sou índio nem nada, não tenho orelhas furadas Nem uso argola pendurada no nariz Não uso tangas de pena, que a minha pele é morena Do sol da praia onde nasci me criei feliz Não vou! Não vou pra Brasília, nem eu nem minha família Mesmo que seja, pra ficar cheio da grana A vida não se compara, mesmo difícil dá um cara Quero ser pobre sem deixar copa a cabana Não vou! Não vou pra Brasília, nem eu nem minha família Mesmo que seja, pra ficar cheio da grana A vida não se compara, mesmo difícil dá um cara Quero ser pobre sem deixar copa a cabana Não vou!